As questões de edificações que representam o embelezamento da cidade, além do teatro. Vamos às pontes. As pontes da 7 de setembro. A ponte Benjamin Constant, na passagem para Cachoeirinha. A ponte dos Bilhares, em frente hoje ao milênio. Completamente abandonada, quase destruída. Mas importadas da Escócia. Você vê um conjunto de obras urbanísticas diferenciadas para trazer o modelo europeu para uma cidade nos trópicos. Aí depois surgiu a história de que Manaus pretendia ser a parede dos trópicos. Eu não creio que Manaus pretendesse. A proposta toda do Brasil, e Manaus não seria diferente, era copiar o modelo francês. Aqui as relações eram diretas com a Europa, antes do Rio de Janeiro, antes de Buenos Aires. Exatamente. São Paulo então nem se falava. O sul do Brasil não se falava. Se falava, no máximo, no Rio de Janeiro pela capital, por ser a capital do Império e depois da República. E se falava na relação direta com Lisboa, com Ávore, enfim. Tudo isso por conta da borracha. Tudo isso por conta da borracha. . Hum. 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 Hum.